A Chinela Moça e moça, te peço e me peço na Chinela Encontrar, é a minha linda Chinela Cada moça com quem vou casar Será linda, a morena, a mulher que me traz na paixão Pois que venha com a Chinela, porque é seu meu coração Será linda, a morena, a mulher que me traz na paixão Pois que venha com a Chinela, porque é seu meu coração A Chinela que encontrei no baile tem um coração bem importado Quem me der, encontrar o pezinho que a deixou só no baileado Vou de moça em moça, te peço e me peço na Chinela Vem contar, é a minha linda Chinela Cada moça com quem vou casar Será linda, a morena, a mulher que me traz na paixão Pois que venha com a Chinela, porque é seu meu coração Será linda, a morena, a morena, a mulher que me traz na paixão Pois que venha com a Chinela, porque é seu meu coração A Chinela que encontrei no baile tem um coração bem importado Pois também Quem me der, encontrar o pezinho que a deixou só no baileado Vou de moça em moça, te peço e me peço na Chinela Vem contar, é a minha linda Chinela Cada moça com quem vou casar Será linda, a morena, a mulher que me traz na paixão Pois que venha com a Chinela, porque é seu meu coração Será linda, a morena, a morena, a mulher que me traz na paixão Pois que venha com a Chinela, porque é seu meu coração Porque é seu meu coração Porque é seu meu coração Pois que venha com a Chinela, porque é seu meu coração E não há menos pra Quando se trata, onde está? Pois que venha com a Chinela, porque é meu coração Pois que venha com a Chinela Pois que venha com a Chinela Que Egyptivale E aí Pois que venha com a Chinela